Atraso na entrega do imóvel, seja pagamento de indenização, seja sim. Nesse caso aqui foi uma promessa de compra e venda, onde houve atraso. E aí, olha como a corte, o STJ julgou. Prevalece nessa corte o entendimento exposado no paradigma, que é essa questão que a gente está colocando do atraso da entrega do imóvel, de que o descumprimento, que descumprido o prazo para entrega do imóvel, objeto de compromisso de compra e venda, é cabível condenação da vendedora por lucro cessante, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação. Porque na verdade a defesa dela é o seguinte, olha, mas ele não estava comprando para alugar ou para negociar, então como é que você quer cobrar de mim e o lucro cessante? Independentemente, é demonstrado a presunção de que havia o prejuízo do adquirente, mesmo sem a comprovação do lucro cessante e da finalidade comercial. É uma situação muito objetiva para quem está passando por essa situação, tanto como adquirente, como vendedor, prometente vendedor, como prometente comprador, adquirente, então você está passando por essa situação de atraso de entrega de imóvel, promessas de compra e venda e tudo mais, dá uma lindinha nesse julgado, vou deixar aqui na descrição, espero de alguma maneira, um pouquinho que seja, ter te informado, se inscreva no nosso canal e continue conosco. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.